Vai, vai, vai E aí, DJ que é o Gui, nada muda não tem jeito, hein Se a moda pega, só bailão Faz o sinal, se da camisade 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 Mas que tina do baile, cheia de tesão Mas que tina do baile, cheia de tesão Preto um O posão vai descendo até o chão Pásquetina do baile cheia de tesão Pásquetina do baile cheia de tesão Pásquetina do baile cheia de tesão